L.T. no beat DJ Murilo 4M Meu truto, eu tô pousado nessa mina Com essa rabeta os quebrada alucina Tá gostosinho e só aumenta o clima Uma gata dessa não trombe em qualquer esquina Se é malote que ela quer ver Nesse mesmo instante vou fazer chover A noite é longa e eu vou beber Sem medo e sem receio de me arrepender Ela arremessa na cara do pai Louca pra beijar minha boca, finge que vai mas não sai Começa o jogo e aí ela cai Propositalmente pra sentar a linda se distrai E ela pula, pula, pula Tá animada e só faz loucura Ela é treinada e não tem frescura Bate no meu rádio se quer aventura E ela pula, pula, pula Tá animada e só faz loucura Ela é treinada e não tem frescura Bate no meu rádio se quer aventura Lágrimas caem que já passou no sofrimento Coração bate acelerado, uma saudade só de lembrar de todos os nossos momentos Quando notei percebi que já era tarde Fiz o convite que é ruim de se negar Te dou um já, tu quer ver, hoje tá tipo o Pablo Tanto glamour que não tem como de pensar Te dou um carro, pote, símbolo, cavalo E vai bater Bate, bate Me enlouquece Sobe e desce Quase life Extraída na batida Eu bato minha mão todo dia nessa sua bunda Pula, pula, suave Bate, bate Me enlouquece Sobe e desce Quase life Seja minha melanina Mulher o livro sem final Sem finalidade Pacha rosa vem, decola na sua rola Eu quero caminhar Quando tu me olha, já se mora Tipo macho, vou sei lá Acendo aquilo e pego o placo 30 conto pra gastar Fica à vontade lá na laje Hoje o pagode vai rolar Juliana passa o voo do memo Vem no pique de pular Juliana passa o voo do memo Vem no pique de E ela pula, pula, pula Tá animada e só faz loucura Ela é treinada e não tem frescura Bate no meu rádio se quer aventura E ela pula, pula, pula Tá animada e só faz loucura Ela é treinada e não tem frescura Bate no meu rádio se quer aventura E ela pula, pula, pula Pula, pula, pula demais Pula, 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 não vai E ela pula, e ela pula Pula, 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 pula Obrigado.